Nem meia hora de chuva e os estragos já aparecem. Nós estamos aqui no bairro Niterói, onde o problema acontece em várias casas. A Elza estava me contando que sempre que chove, inunda aqui as casas. É a terceira vez já que acontece isso. O que acontece aqui nesse local? Eu acho que é porque a rede aqui é muito antiga, então não consegue... Vem muita água e é onde que volta, entendeu? Acho que é antiga a rede de esgoto. Os problemas acontecem em toda a vizinhança. Esta mulher indignada afirmou que já perdeu vários móveis nessa mesma situação. Toda vez que chove é isso aí. Nosso prejuízo é demais. Dessa vez a gente correu e tirou a tampa lá fora de cimento. Foi onde inundou demais da conta a casa. Quando chegamos aqui no bairro Niterói, uma equipe da Copasa estava resolvendo um problema de água. Eles acionaram o sistema que cuida do esgoto para fazer um desentupimento do local. Mas nada foi resolvido. Segundo os moradores, isso já foi feito outras vezes. E aí 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 E aí